A Taíse, Gil, para fazer a sua fala. A meninada está curiosa, né? Todo mundo depois escolheu o Insta, ficou enlouquecida querendo vir e querendo conhecer a Taíse. Então, muito obrigada por aceitar esse convite. A Taíse, muito obrigada. Oi, gente. Eu sempre falo assim nos meus vídeos, né? E gostaria de agradecer a Giza pelo convite a todos vocês que estão aqui. Para me escutar, mas eu não estou ainda pronta para falar para vocês nada ainda. Então, eu vou ter que dar uma saidinha e vou deixar rolando o vídeo, tá? Aqui com vocês. Já volto. Essa é a Mayara. Ela é garim e a gente resolveu fazer um dia de rainha. Olha o resultado. E por que toda vez que uma mulher se arruma, que seja para tirar foto, ou simplesmente se arruma para sair, ou que seja para ficar em casa, por que quando ela faz isso, às vezes ela é criticada por isso? Ou criticada por dizer que ela vai querer aparecer, ou querer mostrar algo para alguém. Na verdade, ela não quer isso. Ela quer só se sentir bem com ela mesma. Desejando esse brilho para todas as mulheres. E olha que linda. Diário de uma fotógrafa. Hoje eu vou mostrar para você como que eu faço para uma mulher relembrar quem ela é e resgatar o... E eu recebi essa modelo maravilhosa do projeto, eu posso ser... Eu estava se maquiando e eu produziu alguns conteúdos. Ficava o tempo todo indo espiar para ver se ela estava pronta. Eu estava ansiosa para ver ela produzida. E olha que maravilhosa. E para deixá-la mais poderosa ainda, a gente teve essa produção aqui do cabelo. Depois a gente foi para casa e escolheu os looks para fazer as fotos. A gente estava bem empolgada. A gente fez com um look mais pretinho dentro de casa. Onde eu queria que ela se sentisse bem empoderada, sabe? Que ela realmente lembrasse daquela mulher linda, maravilhosa, forte que tem ali dentro. Além de mãe, né? Ela é mãe de uma menininha especial. Que ela lembrasse que além de mãe, alguém que batalha, existe aí uma mulher que precisa voltar o olhar para si com mais carinho. E se enxergar de uma outra maneira. Me conta teu nome! A partir de hoje, inclusive, Maia. A Maia, o seu nome era Juan. Era Juan. Meu Deus, agora eu estou ansiosa. Sim! Porque hoje eu decidi mudar. Estou muito a te agradecer pelo convite. Eu estava editando esse vídeo, gente. Eu estou, assim, muito emocionada. De alguém chegar para ti e dizer que, a partir da tua atitude, no caso eu, de convidar ela para ser modelo do projeto, eu posso ser. E que, a partir disso, ela teve coragem, força, segurança em dizer que ela vai mudar o nome dela. É algo, assim, que me fortalece muito. De uma forma inexplicável. Uma mudança na vida de alguém. E, gente, eu quero que essas fotos da Maia, elas invadam várias pessoas, sabe? E que a gente busque respeito cada vez mais. Só isso que eu desejo. Respeito por todas as mulheres. Quem vem da Maia? Aqui. Isso. Então, vamos. Esse foi. Aprendi uma coisa com a Maia nesse ensaio. Que a gente deve aprender a amar o nosso corpo, entender ele, entender o nosso estilo, entender o que a gente gosta. E a gente tem um resultado desse. Dá aquela coisinha para frente. Isso aí. Que é poder, né? Vamos arrasar, né? Vamos. Nenhum brilho deve ser apagado. Nunca, nunquinha, não se esqueçam. Voltei. 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 Voltei com outra roupa, porque eu estou aqui hoje para trazer uma mensagem para vocês e para dizer que é importante a gente ter o amor próprio. E não é só uma roupa, não é só se arrumar, é sentimento, é emoção. Honrar vocês que estão aqui dizer que o eu posso ser vai ser transmitido e que a gente se transforme. Eu faço antes e depois as minhas fotos. Quem já me acompanha aqui, que eu sei, sabe que eu faço sempre um antes e depois. Fiz agora para vocês verem a diferença. Todo mundo me olhou diferente agora. Sou a mesma pessoa. Só passei um batom, tirei aquela calça, botei uma bota, continuo sendo a Thaís. Não, é uma roupa que me define. Nada me define além do que eu penso e aquilo que eu faço. Hoje eu queria que vocês começassem. Vamos repetir comigo essa frase para eu relaxar também e a gente começar. Me ajudam bem forte, com bastante ganda, sabe? Vamos lá. Eu posso ser o que eu quiser. Acho que pode ser mais forte. Me ajudam? Eu posso ser o que eu quiser. Eu decidi que eu sou uma fotógrafa e eu decidi que através da minha fotografia eu quero transformar outras pessoas. Eu quero fazer uma transformação através de uma imagem. Eu vou me apresentar então como a Thaíse fotógrafa e a Thaíse que produz conteúdos na internet, que fala com as pessoas e que devido a minha história não é muito fácil a superação da depressão, a superação de ter sobrevivido ao suicídio. Eu estou aqui fazendo um trabalho diferente fora onde eu criei o projeto Eu Posso Ser. O projeto Eu Posso Ser, ele veio a partir das minhas experiências, do que eu passei. A maioria das pessoas que estão sentadas aqui me vendo são pessoas de uma idade que foi onde iniciou os meus grandes problemas. E eu estou aqui hoje para dizer que vocês vão ter tristezas, vão ter sentimentos ruins, mas que eu não quero que vocês passem o que eu passei. Vocês sabem que a gente está no Setembro Amarelo, vocês estudaram, conhecem o Mike? Não. Não? O Mike foi um adolescente dos Estados Unidos, foi aí que começou o Setembro Amarelo. Só tomar uma cuirinha. Fiquei nervosa. Falar do passado não é fácil, né? O Mike foi um adolescente que viveu até os 17 anos, onde devido à depressão ele se suicidou. Ele tinha, se eu não me engano, um Opala, não lembro que carro, amarelo. Todos os colegas dele fizeram uma homenagem. Os pais dele entregavam essa fitinha amarela para as pessoas, com mensagens de apoio para quem passasse por isso. A vida é uma coisa louca porque eu não conheci o Mike e eu, com 17 anos, eu tentei tirar a minha vida. Eu sobrevivi. A minha vida não foi útil, hoje eu estou falando para vocês, eu já falei para várias pessoas. Foi a partir da minha superação que eu criei o Eu Posso Ser. Porque eu via, quando eu fotografava as mulheres, as meninas de 15, ou mães também, que levavam os filhos, tirar foto no estúdio. Eu vi o grande problema que elas tinham de aceitar o corpo delas, de aceitar como elas são. Então, eu disse, a minha vida não pode ser em vão. Eu preciso pegar alguma coisa, inventar alguma coisa, eu preciso ajudar essas mulheres. Eu comecei nos meus ensaios a falar com elas. Um mês antes, tem uma prova aqui na minha frente. Ontem teve uma pessoa no meu estúdio me agradecendo. Fazem dois anos que eu fiz um ensaio dela, ela foi no meu estúdio agradecer, que transformou a vida dela. E não só simplesmente pelo fato da fotografia, mas de eu mostrar para aquela mulher que ela é incrível e que ela é muito incrível para deixar a vida dela de lado. E o projeto Eu Posso Ser, então, é a importância da gente se cuidar. Eu sei que para vocês é muito difícil, às vezes, pensar no futuro. Eu, quando eu tinha 17 anos, que eu tentei tirar a minha vida, eu não pensava no futuro, né? Eu estava muito doente, me isolava muito. Eu sei que nessa sala, provavelmente, alguém passa por isso. Então, eu queria dizer que eu sofrava viva, bem viva, para dizer para vocês que eu sobrevivi e que há uma luz no fim do túnel que a gente tem que acreditar e, principalmente, fazer com que as pessoas acreditem em nós. Eu vou falar duas palavrinhas aqui para vocês, para a gente aprender hoje a mudar elas, tá? Nós vamos transformar duas palavras, então. Que é a comparação, né? Essa foto aqui é uma foto que eu fiz essa semana. Eu fiz, eu estava trabalhando, eu estava atolada lá em trabalho e eu estava com essa cara aqui, né? Sem maquiagem, sem produção. Quando as pessoas me veem assim na internet, e hoje eu também estou aqui para dizer para vocês, eu, nas minhas redes sociais, eu tenho mais de 100 mil pessoas que me seguem. Eu já fotografei muita gente, milhares de pessoas, recebo muita mensagem todo dia. Então, tem muita gente que me vê praticamente só daquele jeito. E eu comecei a mudar isso nas minhas redes sociais. Eu comecei a aparecer sem maquiagem também e a mostrar para as pessoas que a vida ideal, que a internet mostra, ela não existe. A gente não está feliz o tempo todo. E eu já peço desculpas, mas alguns vídeos que eu já gravei, eu não faço mais isso. Eu não estava muito bem, eu ia lá e gravava para mostrar que eu estava feliz. Isso é muito errado e existe muito isso na internet. Vocês não podem ficar olhando para a vida do Insta, do TikTok e achar que aquilo é a vida real. A vida real é essa introdução, é se irritar com o colega, é não gostar de fulano, é não se aceitar também. E eu estou aqui para dizer que a gente tem que buscar referências mais reais, né? As referências de pessoas que realmente estão ali para mostrar uma realidade e não essa coisa linda, maravilhosa que a internet mostra. Então, a gente vai trocar a comparação por autenticidade. Eu queria saber aqui de vocês, vocês se comparam com alguém? Pode responder, eu quero que vocês interajam comigo. Se comparam? Sim. Todo mundo se compara com alguém, né? Levanta a mão, assim, quem se compara? Pode ser mesmo, assim, quem que já se comparou com alguém? A maioria dessa sala, todo mundo se compara. Ou a gente se compara com o colega que é mais magra, ou a gente se compara com o colega que tem um celular melhor, ou a gente se compara com alguém que tirou uma nota melhor. A gente está sempre se comparando. Mas imagina eu chegar aqui e encontrar todo mundo com uma roupa rosa. Sala inteira, todo mundo com a roupa rosa, todo mundo com o cabelo cortado igual. Imagina se eu estou vestindo igual a Prova Gisele agora. Igualzinha. Ou igual a colega. Não dá para a gente querer ser igual às pessoas. O mais legal de tudo na vida é ter autenticidade. É a gente ser diferente. E ser diferente é você aceitar quem você é. Quando a gente aceita quem a gente é, é muito mais fácil. Quando eu tinha a idade de vocês, o meu sonho era ganhar um concurso de beleza. Mas nunca que eu ia ganhar um concurso de beleza, porque aquele lugar não era para mim. Mas eu queria ser igual às meninas que ganhavam os concursos de beleza. E eu ficava muito frustrada, porque eu nunca ia ganhar, principalmente porque aquele ambiente não era para mim. E eu ficava tentando ser igual à minha colega. Eu tinha colegas na escola que eram muito populares, sabe? Vocês têm aí pessoas que são um pouco mais populares na escola. E eu queria ser daquele grupo. Quando eu entrava naquele grupo, ninguém me ouvia, porque eu queria ser uma imitação. Então, a autenticidade, vocês serem diferentes, ser diferente é, como eu falei antes, é se aceitar do jeito que vocês são. Muitas vezes eu me vestia do jeito que eu não gostava para agradar o lugar. Sei lá, que eu passava na minha cabeça para agradar alguém. E eu parei de fazer isso também. Porque toda vez que eu fazia isso, eu chegava em casa e eu chorava. Toda vez que eu tentava ser igual à outra pessoa. E quando a gente tenta ser igual a alguém, a gente não consegue. A gente fica com um robô que não dá certo. Então, quando eu parei de fazer isso, melhorou muitas coisas. A questão do meu trabalho também. Eu tentei durante muito tempo fazer foto, como todo mundo faz. E eu comecei a ter muito reconhecimento, quando eu dei um passo para trás e disse, chega disso. Eu vou fazer o que eu amo, eu vou fazer foto do jeito que eu gosto, que eu acredito. Aí, minha carreira estourou bastante. Eu tive muita procura de pessoas querendo fotografar comigo. E isso porque eu tive autenticidade. Eu decidi que eu iria fazer de um jeito diferente. Outra palavra que a gente deve trocar é desse respeito. Vocês sabiam que a maioria das brigas que vocês têm na escola, sabe? Alguém aí já brigou na escola também? Já ou não? Pode falar. Todo mundo já brigou na escola. Ou se não brigou, aconteceu comigo. Eu não brigava. Eu ficava quieta em casa e eu chorava em casa e eu me isolava. Quando eu sofri bullying, quando eu fazia bullying comigo, riam de mim. Em vez de eu ir procurar a minha mãe, meu pai ou o professor, eu ficava quieta. Eu não me educava. Eu fiz isso desde os meus 13 anos até chegar aos 17 e eu não aguentava. Então, o meu recado, além de tudo, é que quem está sofrendo bullying, você é bem direta, porque eu acho que vai funcionar. Não sei as tropas, mas eu vou fazer essa mensagem. Quem pratica o bullying está praticando uma violência. Ontem, três crianças, 12 anos, me abraçaram e me agradeceram por eu ter falado isso. E é por isso que eu estou falando aqui hoje com vocês. Quando vocês riam com o colega de vocês, quando vocês riem de novo e de novo, quando vocês estão lá vendo que o colega de vocês está sofrendo, vocês estão cometendo uma violência. porque foi feito isso comigo. E eu ia para casa, chorava e eu tive depressão. E eu fiquei muito mal. É óbvio que eu tinha também os problemas em casa. Mas aquilo que eu levava da escola, que os meus colegas riam de mim, me afetou muito. Então, a partir de hoje, o que eu vou falar aqui, o que eu vou falar daqui a pouco, se vocês continuarem fazendo isso, vocês estão cientes, vocês estão deixando alguém muito triste. E eu tenho certeza que aqui só tem gente boa e que aqui só tem gente que não quer ver o outro triste. Então, quem comete bullying, tenta repensar. Sabe quando dá vontade de rir? Porque é normal. A gente tem essa coisa de dar risada para o outro. A gente tenta controlar. Vai fazer uma coisa, vai no banheiro, sabe? Faz alguma coisa para passar essa vontade. Porque eu acho que uma das principais causas é o desrespeito. Quando a gente acha que a roupa da colega, do colega não é bonita. Quando a gente acha que o cabelo não é bonito. Ou porque tu acha que a pessoa falou uma coisa boba, é dentro da risada, sabe? Então, isso é desrespeito. E a gente vai trocar o desrespeito por respeito. Porque no momento que vocês respeitarem a roupa que a colega escolheu para ir na sala de aula, ou o cabelo que ela tem, ou o posto musical dela, ou se ela agavejou em uma apresentação, é dela e a gente tem que respeitar. Vocês imaginam eu chegar aqui e começam a rir de mim. Imaginam, todo mundo rindo de mim. Eu vou ficar muito mal. Então, a gente tem que aprender a trocar o desrespeito por respeito. Essas pessoas aqui, eu deixei algumas mulheres aqui. O Luan, que é a Maia, que eu mostrei no início do vídeo. Tem a Alcumar Cadeirante também, a Galil Magari. Então, eu deixei pessoas para representar aqui. A diversificação de pessoas que existem e que a gente deve respeitar. Todo mundo aqui é diferente um do outro. Então, a gente precisa ter o compromisso de respeitar o outro. Isso faz a diferença em tudo. Se eu tivesse sido respeitada na escola, respeitada na minha casa, talvez eu não tivesse cometido algo contra a minha vida. Então, é muito importante a gente respeitar o outro. E a depressão, ela é algo muito silencioso. Eu sei que tem gente aqui se perguntando o que é depressão, né? A depressão, ela vem com sintomas muito grandes. De tristeza, isolamento. Fica muito tempo triste. Está tudo ruim, vai para a escola, está ruim. Está sempre tudo mal. Então, depois eu vou deixar com a prof. um site que vocês podem entrar em contato no site. Ele é anônimo. Quando vocês, se alguém aqui passar por isso, ou ver que algum colega está se isolando muito, vou deixar o site. Pode entrar lá no site. Vocês vão falar e ele vai saber quem vocês são e vai ajudar vocês. Eu vou passar aqui algumas fotos que eu já fiz. De pessoas. Alguns ensaios que eu fiz. São pessoas, gente. Como eu e vocês. Tem gente que fala, a gente que eu fotografa só modelos. Sim, para mim, todas essas pessoas que eu fotografo são modelos. São pessoas professoras, são pessoas, anteriormente era de 15 anos, são pessoas que, através do projeto, e antes do projeto, eu mostro que a gente é bonito do jeito que a gente é. que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que se amar. Porque eu sei que, às vezes, não é fácil dar uma preguiça. Confesso que dá uma preguiça. Eu estou aqui hoje, eu moro em espumoso, né? Dá uma hora e pouco daqui. E eu me arrumei para vir aqui. Eu preparei isso aqui para vocês. Eu preparei tudo na minha trajetória para estar aqui. E dá preguiça. Só que imagina se a preguiça vence a gente. Eu não estaria aqui. Talvez a prof não teria feito esse encontro. Então, às vezes, a gente tem que parar e analisar as coisas. Porque se vocês começarem a se cuidar, a se ter esse compromisso com vocês, muita coisa muda. Porque eu não tinha esse compromisso comigo. Eu era muito... Eu tinha... Como eu tinha depressão, eu era muito... Procurava caminhos que me levassem a sempre a coisas ruins. E depois que eu comecei, com uns 25 anos, que eu tentei novamente suicídio. E foi aí que, sim, eu quase morri. Que eu fui... Tive que ser resgatada. Que aí eu vi que a única coisa que eu tinha era a minha vida. A única coisa que vocês têm é a vida de vocês. Por mais que a gente saiba que os nossos pais nos amam, vocês sabem que vocês têm os seus melhores amigos, mas a única coisa que vocês têm é a vida. Então, não desperdicem ela. Vocês estão proibidos de desperdiçar a vida de vocês. Porque... Quando vocês forem adultos, quem sabe que são vocês vão estar aqui em cima falando. Então, eu proibico vocês de deixar a vida de vocês passar em vão. Eu preciso desse compromisso. Se comprometem comigo? Sim! Sim! Quem achar que a vida é necessária, inútil, que tem esse pensamento, faz isso, procura aquele site, fala pra prof, fala em casa. Porque, gente, eu não falei e eu me dei mal. Naquela época, eu precisei, realmente quase morrei, pra me ligar que essa é a vida e que a vida, hoje, pra minha fotografia, me trouxe aqui, hoje, através da minha arte. inclusive, gente, quando eu peguei a câmera na mão, eu tinha dinheiro, vou fazer intervalinho na conversa, eu tinha dinheiro pra pagar 3, 4 meses de faculdade, eu peguei esse dinheiro e comprei uma câmera fotográfica. e os meus pais enlouqueceram, meu irmão, minha família disseram que eu ia passar fome, que eu não iria conseguir e eu vou mostrar pra vocês, eu vou pegar lá atrás uma coisinha, só um pouquinho. Só peço que vocês não se assustem, tá? Mas eu vou mostrar a minha arma aqui pra vocês. Alguém adivinha o que é? Uma câmera. Essa é a minha arma. Quem um dia riu de mim, talvez alguém aí vai se dedicar pra isso que eu vou falar. Quem um dia riu de mim, hoje, me aplaude. E eu vou deixar mais um recado pra vocês. Façam o que vocês amam, porque vocês vão fazer isso pro resto da vida. Eu passo muito mais tempo com o meu computador, com a minha câmera do que com qualquer outra coisa. Faz o que você ama, porque senão você vai ir pro trabalho triste, você vai ir pro lugar, pros lugares tristes. Hoje eu pego a minha câmera e hoje, como há 11 anos atrás, eu acredito nisso. E riram de mim, falaram de mim, que eu ia passar fome, que eu tinha que voltar pra faculdade e deixar claro também que eu larguei a faculdade porque não tinha faculdade de fotografia, se não teria feito faculdade de fotografia. E deixar bem claro também que eu estudo, gente, todos os dias na minha vida, às vezes eu peguei uma câmera, eu estudo fotografia, eu estudo marketing, eu estudo vários conteúdos. Então, estudar é a base pra vocês serem alguém realizado também. Não adianta pegar uma câmera ou ah, eu decidi ser isso, vou fazer essa carreira aqui, decidi que eu vou, sei lá, me ajudem em alguma profissão aí, me ajuda. Médico. Advogado. Advogado, tá, advogado. Decidi ser advogado. Vou lá, vou pagar minha faculdade, vou trabalhar e pum, tá pronto. Não é assim. Vou dizer pra vocês, vocês vão ter o currículo, vão ter o diploma e vocês vão ter que fazer como eu fiz, correr atrás. Estudar mais. Porque sem estudo, sem o aprendizado, a gente não chega muito longe. e eu não estaria aqui se eu não tivesse estudado fotografia e se eu não tivesse pensado que a minha fotografia pudesse ir mais longe e trazer mais massagens por causa das experiências. Então, que feliz que vocês estão na escola. Isso, pra mim e por vocês, é uma coisa muito, muito importante. Vou passar o slide aqui. Então, aqui. aqui tem mais fotos também que eu já fiz. Gente, são pessoas como vocês, né, vista de uma outra maneira. A fotografia causa isso. Se eu hoje pegar minha câmera e registrar alguém aqui, eu juro que o poder da foto de a gente se ver de forma diferente, isso é uma arte e todas as pessoas que trabalham com isso, né, de transformação. Eu queria saber aqui, quem que conhece a palavra parcimônia? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão. Não, pode. Levanta a mão se alguém conhece a palavra parcimônia. então a gente vai aprender uma palavra nova, que se chama parcimônia. Bastante gente conhece, alguém conhece aqui o meu Instagram? Conhece? No meu Instagram, o pessoal, né, que já fotografou, já fotografou comigo, sabe que eu sou muito conhecida por fazer um lugar versus foto, de mostrar lugares simples, cantinhos qualquer, e dar uma grande foto. porque eu pratico a parcimônia, que é dar valor às pequenas coisas, aos lugares simples, ao abraço que eu recebi hoje aquele maravilhoso que tá aqui. Eu valorizo vocês que estão aqui, eu valorizo as pequenas coisas. Então, eu faço isso na minha fotografia. Claro que às vezes a gente vai num lugar incrível, faz pouco tempo que eu estive aqui na cachoeira de Saltinho, acho que é, fotografando um lugar lindo, mas é possível a gente ver beleza. Uma das perguntas até que a Gisele me deixou é o que é beleza. A beleza, gente, ela é relativa. Tem gente que vai me achar com isso, tem gente que vai me achar bonita. Como que eu vou dizer o que é belo? não tem como, impossível, porque pra mim essa foto tá bonita, vai ter gente que vai achar feia. E aí vem a outra questão que acontece na escola, da gente ser comparado, feia, tá bonita, tu é isso, tu é aquilo. E daí vem a questão da segurança, de eu achei legal, tá bom? Pra mim tá bem? Não tá ofendendo ninguém? Vou continuar, né? Então a parcimônia, ela vem disso, de você aceitar as coisas como elas são na simplicidade com o que você tem. Então, pode passar. Aqui eu deixei alguns lugares, esse lugar aqui era tipo um lixão, sabe? Então eu peguei algumas coisas do lixão, que inclusive vão dar risada de vir agora, mas eu tenho um galo na copa, porque tinha um galo lá, tinha um galinheiro, e eu fiz, nessas fotos, nesse local. Instagram, onde é que foi esse local? Foi em Canasvieiras, em Florianópolis, um lugar que todo mundo praia, né? Então, eu não fui na praia fotografar, eu fui no lixão de Florianópolis, em Canasvieiras, porque eu achei que aquele lugar representava também as pessoas que moravam ali. Então, aqui também, o lugar de cotidiano do interior, também tinha esse, esqueci o nome, me ajuda, o nome de negocinho, Cavalete. Cavalete, tinha um cavalete, e a gente fez as fotos, eu peguei aquele tapete também, a gente botou na grama, daí tem o local e a foto, e isso é parcimônia, é a gente dar valor, sabe? Eu tô com a roupa que eu tinha, uma das roupas que eu tenho pra ir a algum evento, alguma coisa, mas é uma coisa minha, tipo, minha bota também, que eu vou em qualquer lugar, é dar valor às coisas, a gente tá sempre em busca de algo que às vezes a gente tem no guarda-roupa, um exemplo, ou busca do amigo ideal, mas o amigo ideal tá com o teu lado. Então, a gente tem que começar a dar esse valor, porque depois, quando passar os anos das nossas vidas, as pessoas, as próximas da gente é o que mais importa. Aqui também tem mais local versus foto, aqui também. E agora, eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acham? A opinião dos outros importam? Sim. Não. Não, vai falar bem alto, gente, isso é um meio surto. Tá, vamos dizer assim, levanta a mão quem acha que importa. Levanta a mão quem acha que não importa a opinião dos outros. Quem levantou a mão e disse que importa a opinião dos outros, tá certo. Por que que importa a opinião dos outros? a gente não vive em sociedade? Vocês imaginam que eu chego aqui, não olho pra nenhum de vocês e saio falando de qualquer jeito, não preparo o meu material politico pra vocês, não tô nem aí pra vocês, não tô me importando com vocês. Vocês acham isso certo? Certo. E por que que a gente acha que a opinião do outro não é válida? Ela é válida desde que a gente não se sinta mal. Por isso que às vezes quando a gente vai postar uma foto no Instagram ou um vídeo, quantos de vocês, eu acho que 90% dessa sala já gostou por isso. Eu gostei por isso. Tira uma foto massa, lá, incrível, maravilhosa, chega lá pra postar no Insta, pua, eu vou postar, capaz, eu vou pagar amigo, vão falar de mim. Isso tu tá se importando com a opinião alheia, mas tu tá te causando mal. Aí tem que rever, aí vem a questão da segurança, da autenticidade e do respeito. Quando você é autêntico, quando você tem segurança, não, essa foto tá legal, vou postar, vou arcar com as críticas, você vai lá e posta. Então, a opinião do outro, ela é importante desde que não te causa mal. Se um colega pratica um bullying ou ele fala mal de ti e isso te prejudica, tu tem que falar com ele. Tu tem que falar com ele. Ou falar com alguém que vai ter uma atitude se não der coragem de falar. Porque a opinião dos outros importa e elas nos afetam. me desculpa avisar a vocês, isso vai ser para o resto da vida. Eu tenho 35 anos, quantos anos vocês têm em uma faixa? Porque levanta quem tem 13, 14, 15, acima de 15. eu tenho 35. Deve ter alguém aqui com outras idades. A comparação, a crítica, ela vai para o resto da vida. Eu até hoje sou criticada muitas vezes, até por eu estar aqui ou por ter transformado a minha fotografia em uma mensagem. mas eu tenho uma coisa que se chama autenticidade de segurança. Então, hoje eu estou aqui para dizer para vocês que quando a opinião do outro fere você, você tem que se defender. Você tem que dizer, não, eu não gostei disso. Porque não existe aquela coisa de deletar, bloquear. Você tem que encarar porque isso vai ser sempre. Agora eu vou descer. Espera aí. Vamos descontrair. Eu quero saber quem sabe o que é autoestima. Espera aí que eu vou passar o mínimo. Vamos ter que passar vergonha no mínimo. Autoestima é saber que você é poderosa mesmo que os outros não achem. Ótimo. Ó, adorei. Mais alguém aqui atrás? Gente, que ajuda? O que é autoestima? Você manda a mão de telé. Tá com vergonha. Autoestima. Gente, parece uma coisa supérflua. De que autoestima é isso que eu fiz agora. Trocar de roupa vai se sentir incrível. Colocar um batom. Mas autoestima não é só isso. A autoestima ela é a sua autoimagem. A minha autoestima é baixa. Por mais que eu aparenta ser alguém muito forte, muito determinada, mas eu tenho uma autoestima muito baixa. Eu sou devido a depressão que eu tive, uma coisa que vai ser sempre cuidada por mim. Eu tenho ela baixa. então, por que eu dei ela baixa? Porque às vezes eu sou insegura. Eu acho que o meu trabalho não tá legal. Eu acho que eu não tô bem. Eu acho que eu não vou ir bem na má prova. Uma vez eu fui fazer o Enem, também vestibular, e eu fui muito mal na prova. Mas eu não era ruim. Eu só tava com a autoestima tão baixa que eu fiquei tão nervosa que eu esqueci tudo na hora da prova. Tudo. Tipo, não sabia nada. Deu um branco. Isso, a autoestima causa isso. A baixa autoestima ela faz com que a gente se ache menor. Às vezes a gente se acha feia também. A baixa autoestima da causa é uma das causas da depressão também. Então, como que a gente melhora ela? Fazendo aquilo que eu falei antes. Trocando a comparação por autenticidade. Se respeitando. Eu tenho o meu estilo. Não tá aparecendo aqui, mas eu tenho várias tatuagens no corpo. Que esse é o meu estilo. Eu tenho o meu estilo de me vestir, de falar. Eu poderia vir aqui totalmente formal pra vocês, mas não seria eu. E eu demorei muito tempo pra ver isso. Então, eu gostaria que vocês, pra melhorar a autoestima de vocês, vocês fizessem um exercício em casa. Vocês vão pegar a melhor foto que vocês têm na galeria de vocês. sabe aquela foto que vocês acham lindas e lindos que vocês acham assim, vai, essa foto aqui eu tô legal, sabe? Se vocês fizessem esse exercício, pega essa foto e posta ela nos stories ou se não quiser postar, que vocês, pelo menos, olhem pra essa foto e vejam o quanto importante você é e o quanto você importa pras pessoas que vocês gostam. e me marcam, tá, gente? Me marcam depois que eu deixei meu Insta ali, vou subir, posso falar daqui? Sim! Pode ir? Mais um. Então, vocês façam isso de procurar essa melhor foto de vocês, porque todos nós temos ângulos, eu faço isso muito no meu Insta também, te mostrar antes e depois eu posso simplesmente fazer uma foto aqui que eu vou ficar muito legal e eu posso fazer uma foto que eu não vou agostar. Eu tenho também bastante problemas de autoestima, como eu falei, com o corpo, toda, acho que a maioria isso é um problema mais das mulheres, apesar que os guris também têm, mas a questão do corpo nos incomoda muito e esse é o meu trabalho, dizer que todos os corpos são bonitos e que vai entrar no assunto que eu quero falar agora, que é essa frase aqui. É uma frase que eu levo comigo e vou levar sempre que é. O que eu posso mudar, eu mudo. O que eu não posso, eu aceito. Eu queria saber, vocês escolheram os pais de vocês? Não. Escolheram os colegas? Não. Escolheram? Não. Escolheram os professores? Não. Vocês me escolheram que era pra eu estar aqui? Não. Não. Isso não tem como mudar. Vocês não têm como pegar aquele colega que você não gosta e tirar ele da sala, sai daqui, vai embora. Eu não gosto dos meus pais. Vou trocar de pai e mãe. Eu não gosto da minha prof que vou trocar. Então, a gente vai o quê? Me ajudem agora. Vamos lá. Eu posso trocar de professores? Não. Mas não é. É, só se eu quero de escola. Mas o de dutado não tem como trocar. Agora sim, se eu tiver um namorado, uma namorada, opa, todo mundo fica quieto agora. Se eu tiver um namorado ou uma namorada que me faz mal, posso trocar? Bem alto. Sim. 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 E aí a gente evita, vamos voltar aqui, a gente vai evitar muitos relacionamentos furados. Se eu estou com alguém que não me faz bem, eu posso mudar. Eu posso mudar os meus pais ou o meu corpo, sei lá, a estrutura do meu corpo, a minha voz. Não tem como. Então, eu tenho que aceitar. eu queria saber, vocês podem mudar, vamos dizer, a escola de lugar? Então, a gente tem que aceitar onde a gente está indo, né? Então, a aceitação, ela é obrigatória. Então, a gente precisa estar sempre aceitando. E assim, a questão, voltando à questão do corpo, se tem alguma coisa no corpo que a gente não gosta, ah, eu estou mais gordinho, eu estou muito magra, tu pode mudar? Vai lá. Apoio, sabe? Sabe por quê? Porque, às vezes, a gente reclama de algo que a gente consegue mudar e, para a bendita, maldita preguiça, a gente não muda. Tira a preguiça de lado e vai mudar aquilo que te incomoda. E isso é a aceitação, não é aceitar lá no sofá, triste lá, porque está, sei lá, com o corpo que não quer, por exemplo, e não vai atrás. A gente tem que correr atrás. Eu corri atrás para estar aqui, eu quero que vocês corram atrás para ser feliz e fazer as coisas que vocês gostam. Ou subir. tem algumas perguntinhas que foi feita pela turma para responder. Alguém aqui tem alguma pergunta para eu fazer? E se uma pessoa, não suporto, mas se você falou do namorado ou do namorado, e se a tua namorada não faz bem para sentir que acaba que ela sai da tua vida do nada sem explicação? A decisão dela é, tipo, ela sai do nada. Vamos lá, vamos pensar. Ninguém fica junto com ninguém se não ama. Eu não vou ficar com alguém só porque ela quer que eu fique, né? Então, veio aquela questão que eu falei antes de aprender que nem sempre quem a gente ama vai amar a gente. E que essa pessoa que não ama a gente, nem ela e nem tudo está errado. Sabe quando a gente gosta de alguém e essa pessoa não gosta? Agora eu vou contar uma história, vou ficar com vergonha mas eu vou contar. Eu tinha 16 anos, eu era apaixonada por um guri da escola, talvez alguém aqui vai se identificar. Eu cheguei, eu não, eu acho que sim. Tá, enfim, eu vou contar. Eu cheguei a conhecer, encontrar ele numa festa, sabia que ele fez, identificou. Ele olhou pra mim e disse na minha cara que ele estava ali com pena, que ele tinha ficado comigo, mas que ele gostava da outra colega. Vocês imaginam como que eu fiquei. Ele falou isso na minha cara, ele tem nome, sobrenome, hoje a gente é adulto, a gente dá risada disso, mas na época eu fiquei muito mal, gente. Ele olhou na minha cara e disse que ele gostava da outra colega. Isso é verdade. Eu chorei muito e sabe o que aconteceu comigo? Eu olhava pra colega com raiva dela e achando que ela era muito melhor que eu. Ela era muito mais linda que eu. Só que na verdade não era isso. A verdade é que ela fazia mais o tipo dele, ele se identificava. Ele era bem normal, tradicional, eu era totalmente mais alternativa, eu era design spy, vestir preto e ele era uma pessoa totalmente mais normal de se vestir, de pensar como que eu ia dar certo com ele. O problema não era eu e nem ele, eram só duas pessoas que não davam certo e é isso, essa é a resposta. Talvez ela e nem ele é para ti e está tudo bem, o que a gente passa? A gente vai chorar, vai dar um PT ali, vai ficar mal e depois fala pra frente. Alguém mais tem alguma pergunta? Pode perguntar. Pode perguntar. A nossa imaginação é uma virtude. Alguém tem mais alguma pergunta? pergunta? Não é uma pergunta, mas quando eu era pequena, eu tinha uma amiga que ela se achava a raiz do universo, ela teve que fazer todo mundo se sentir mal. é que assim, gente, é bem legal isso que tu falou, às vezes a felicidade, a alegria dos outros nos incomoda e sabe porquê? Por caso lá do início da minha apresentação, a gente se compara, a gente quer ser muito legal também e a gente quer estar muito feliz também. Então, às vezes, não é que ela esteja sendo errada, eu errada, a questão que a gente fica se comparando e a felicidade dos outros sem querer, não sei porquê, sou fotógrafo e não psicóloga, mas não se incomoda, porque, na minha visão, na minha experiência, é porque a gente gostaria também de sentir aquilo que a outra pessoa feliz está sentindo. Mais alguém tem alguma pergunta? não? A maioria das perguntas foram respondidas para esse chamado, mas essa pergunta foi. Vimos em sua vez que você é uma influenciadora digital diferente do demais. Você não te nunca marca, você usa seu poder de influência sem deslumbrar no motivo, pois divulga sonoridade, encoraja de se descobrir, se se descobrir como é, você buscar o padrão. Você tem ideia de que isso, numa sociedade que acredita padrões, que buscam o grupo, é um ato revolucionário? revolucionário. Sim, tem uma música que fala lutar contra a revolução. Revolução, quem também me segue sabe que eu sempre falo essa frase, que quando a gente briga contra as coisas que a gente acha errada, a gente está sendo revolucionário. Eu acho sim, que o eu posso ser é um ato de revolução, para a gente chegar aqui e dizer olha aqui eu também posso, eu posso, eu também posso, como a minha colega é feliz, se ela encontrou um namorado legal, eu também posso, se ela tem uma roupa legal, eu também posso, se ela sair de uma foto, eu também posso, então, sim, todo o ato para mudar algo que está errado, na nossa vida, vocês estão sendo revolucionários e o eu posso ser é um ato sim de mudança, uma coisa diferente do pegar uma foto e trazer como mensagem como questionamento social, e eu estou aqui para a gente levantar a bandeira de revolução sim, contra a questão de não aceitação e de padrão. Como foi escolhido o título desse teu projeto, desse teu movimento? O título foi porque eu fotografava mulheres, fotografo mulheres e pessoas e elas chegavam me incomodavam, me incomodavam, elas chegavam no estúdio e falavam eu não sou bonita igual as outras e eu sempre falava para elas como assim? tu é linda também? tu também pode? e eu comecei a usar nas redes tu também pode? pode? ela pode fazer um ensaio assim? pode? e daí veio eu posso ser então eu posso ser o que eu quiser na minha profissão na minha aparência e eu posso escolher as pessoas que estão ao meu redor não sei se mais alguém tem alguma pergunta não sei se mais Então, eu tenho muito segurança com meu cabelo. Eu detestava o meu cabelo, sempre pra deixar a pina nele, porque ele é fechado, com meu cabelo atado, e eu não gostava dele. Uma vez eu fui na sala da Giza com o cabelo atado, a Giza perguntou se achou na picó, ela desagou o meu cabelo e fez um penteado. Até trabalhei no espelho que tem na sala da Giza e eu gostei. Então, a Giza começou a me empoderar e hoje em dia, quase todos os dias, com o cabelo solto pra escola. E eu sou muito grata à Giza, muito obrigada à Giza por ter tirado esse medo. Eu não era muito julgada pelas pessoas por conta que, quem sabe, né? Hoje em dia, o cabelo liso não é um cabelo padrão, né? Então, hoje em dia, eu não estava mais em segurança com o meu cabelo. É muito massa, o cabelo, principalmente nas meninas, é algo que mexe bastante. Tá todo mundo, toda hora, querendo fazer alguma coisa no cabelo, um pinho no cabelo, olha esse cabelo. Eu aniso o meu cabelo. Até a gente veio hoje falando sobre isso. Eu faço perversivo no meu cabelo e é uma coisa que eu não aceitei e eu pude cuidar. Agora, o mais legal é isso que tu fez, que eu aceitar e tá tudo bem e fazer com que os outros aceitam, né? Os outros também têm que aceitar a questão do respeito, né? A gente aprender a respeitar os nossos colegas. E eu gostaria de finalizar, já que não tem mais perguntas, vocês estão muito tímidos, com um vídeo repetindo uma frase comigo. Vamos comigo bem alto? Eu posso ser, vamos falar comigo. Bem alto, viu? Vamos lá. Um, dois, três. Eu posso ser! Um, dois, três.